Fala aí pessoal, tudo bem? Oi pessoal! Estamos de volta aqui, Viagem Logo Existo! Hoje pra falar sobre quando o carro quebra, o que vocês fazem? São 3 anos de acreditar, são 110 mil quilômetros rodados já e dá pra contar nos dedos as vezes que a gente ficou encalhado, a gente realmente ficou parado no meio do nada, né? O que a gente fala é, o carro tá melhor do que a gente, assim, e o preparo físico do carro tá aguentando mais do que o nosso corpo. As costas, o estômago, tá tudo destruído aqui, nossa. Acho que, pelo que eu lembro, a primeira vez que o carro começou a dar problema foi no Peru. Então, foi até no começo da viagem. Só voltando, quando a gente comprou o carro, o Defender, que é o modelo TDI 300, ele não tem nada de eletrônico, ele é um carro bem simples, a não ser o alarme. Quem é mais manjado, quem é mais no meio, falou, tira o alarme. Na verdade, eu acho que eu até ouvi depois isso. A gente nunca tirou o alarme, sempre funcionou. Resumo é que as vezes o alarme dá um problema, ele corta o motor de ligar. Não vou entrar em muito detalhe, mas ele não deixa o motor ligar. E aí no Peru, a gente começou a ter... Com a medida de segurança. Com a medida de segurança. Mas ele dá uns problemas, né? E ele corta na hora que não deveria. E aí no Peru, começou a ter umas vezes que o carro não tava ligando. E eu lembro, tipo, eu falava pra Raquel, as vezes a gente pôs de gasolina e o carro não ligava. Aí eu tinha que falar pra Raquel, vai, e eu empurrava meio que pra tirar da região, assim, lembra? Aí a gente achou um mecânico que ele fez, tipo... Especialista em Land Rover, né? É, especialista. Era uma casa... Era uma... Era uma casinha, mas tinha umas cinco Land Rovers dele que fazia tudo. É. E aí a gente fez o quê? Ele ligou um cabo, tipo de ladrão, assim mesmo, do MacGyver, direto do motor, do lado da direção. Ele tem dois fios. Aí quando eu viro a chave e encosto os fios, o carro liga. Então assim, se um ladrão for roubar meu carro, já tá pronto. Tá feito. Tá pronto. Ele quebra o vidro, ele tem que conseguir fazer lá, não sei como é que faz, ele encosta no outro e funcionou. É fácil. O mais impressionante é, depois que a gente fez isso, sempre o carro ligou. Quantas vezes ele não ligou o carro? Acho que umas dez. Antes. Aí a gente fez isso, uma vez só ele não ligou, a gente usou. Faz dois anos, a gente veio usar outro dia, já vou te contar por quê. Aí no Peru resolvemos isso. O carro, pá, bala. Dirigimos uns 30 mil quilômetros, chegamos na América Central. Em Belize. Virada do ano, saindo de Belize a 2 de janeiro de 2014. Indo pro México. Indo cruzar a fronteira do México. Pro México, né? Eu lembro que eu brequei numa lombada assim, não tinha ninguém numa estradinha. Eu brequei na lombada, acendeu a luz já do... Sei lá, da bateria. Da bateria. Por quê? Porque o alternador travou e aí estourou a correia, já vi aquele cheiro de queimado. E a gente se viu com o carro parado numa estrada deserta, no meio de Belize, na América Central. Pra quem não sabe, Belize fala inglês, diferente dos outros países da América Central. É o único, né, que fala inglês, na América Latina toda, né? É, exato. E aí a gente parou o carro, não tinha o que fazer. Paramos alguém na rua, pedimos ajuda, expliquei a situação, o cara veio, olhou, era um cowboy assim, lembra? Tava de chapéu. De chapéu. E aí, resumo, que eles tinham o contato de um canadense, o cara veio, rebocou a gente. Custou uns 200 dólares aquela brincadeira. Mas o cara arrumou o alternador e depois de volta. Mas em 3, 4 horas a gente tava pronto, o alternador que eu tinha reserva tava todo enferrujado, tinha molhado, eu nem sabia, foi um erro nosso. E aí ele conseguiu reconfigurar o alternador e durou esse alternador todo até a Alemanha. Né, acho que uns 9 meses mais tarde, 8 meses mais tarde, a gente tava na Copa do Mundo, a Alemanha jogava naquele dia, a gente tava no centro de Berlim, de novo o cheiro de queimado, do alternador, quebrou de vez, eu guardei o alternador, explodiu assim, quebrou umas partes de ferro, né? E aí, Raquel, que deu uma ajuda nesse dia aí? Não, e aí na cara de pau, porque assim, na Alemanha, ou você vai ter seguro ou você vai ter um celular. Então assim, ninguém parava pra oferecer ajuda porque a pessoa assumia que não seria. Então assim, encheu de prédios em volta, a gente ali parado, colocou um triângulozinho. Aí eu comecei a parar as pessoas na rua falando, você tem o celular, você pode ligar pra mecânica, muita gente não entendia. Só que a gente nem tinha o mecânico, a gente falava, você tem o celular? A pessoa falava, tenho? Você tem internet? Tenho. A gente precisa achar o mecânico, a pessoa fica com uma cara. Aí a gente achou três turistas que estavam passeando, que eram do interior da Alemanha, mas estavam em Berlim, e aí elas deram um Google, acharam uma pessoa, já mandaram um reboque, mas assim, chegou o motorista do reboque, era Turco. Ele não falava inglês. Então assim, ele levou a gente, a gente não sabia nem pra onde ele tava levando a gente, né? Mas aí chegamos numa mecânica de Land Rover, o cara foi super gentil, fez um dos funcionários ficar lá, porque, meu, todo mundo indo embora pra ver o jogo. Acho que é legal lembrar, só que na Califórnia, o Zé Buriti, um seguidor nosso, ele deu um alternador pra gente usado, mas que agora, nessa vez na Alemanha, eu cheguei pra ele e falei, olha, eu tenho um alternador, então você pode só substituir, você não vai ter que me dar, vender, porque ele não tinha até. Aí resolveu. Onde mais a gente ficou na mão? Ah, é no Marrocos. Ah, no Marrocos. Não, aí como sempre, a gente, na Europa, então só teve esse problema em Berlim, fomos pra Portugal, a gente ouviu um monte de história do Marrocos, que no final, a gente, foi super legal a viagem, mas pra não ter nenhum problema no Marrocos, a gente foi tanto na Land Rover, na concessionária, a gente arrumou tudo o que eles achavam que tinha que ser arrumado, então assim, embreagem. Deram de graça até, bem legal, obrigado. Embreagem, o que mais? Não, a gente fez uma revisão, fez uma revisão, aí trocamos cruzeita, trocamos os discos da embreagem, trocamos, ah, um monte de coisa. Um monte de coisa. Chegamos no Marrocos. Segundo dia no Marrocos. Numa cidade no meio das montanhas, chovendo, a gente foi pegar a estrada. A bomba d'água. A bomba d'água começa a apitar. Ainda bem que lá atrás a gente colocou um alarmezinho, então assim, não chega a esquentar o carro, porque antes ele já te avisa, então você não chega a pôr em risco o motor do carro. Essa é a ideia, porque parece que o termostato, o marcador da Land Rover Defender, ele não é tão bom o original. Então quando ele te avisa que esquentou, o teu motor já está semi-comprometido. Então a gente coloca esse sensor do nível d'água no radiador, e aí começou a piscar, e fazia tanto tempo que eu não dava problema, eu nem sabia, eu falava, ah, por que isso aqui está acesa? Aí eu pegava o manual do carro, olhava, e como estava chovendo, eu não conseguia ver que a água estava caindo. Aí a gente teve uma iluminação e viu o que era, aí eu peguei a água, fui enchendo, chegamos numa cidade, aí foi dois dias para a gente conseguir arrumar, porque faziam preços, a gente não fala francês, então tinha que explicar, aí cobravam preços que a gente achava exorbitante, aí tinha que achar a peça reserva, a gente tinha medo deles darem uma peça que não ia funcionar. E depois assim, achou a peça, concordou no preço, a hora que o cara começou a tirar, a desmontar para colocar a bomba d'água, a gente era de chorar, assim, se falava, ele não vai conseguir montar de volta os peços. E eu não sei, cara, eu sou super ruim de mecânico, então assim, ele soltou uma mangueira, vazou todo o óleo, a gente já trocado o óleo, eu tive que comprar o óleo, aí a gente estava num lugar, assim, num, tipo, um... Um camping, né? Um hotelzinho com um camping, sujou todo o chão de óleo, assim, ficou tudo preto, os caras pegaram a toalha de banho, assim... Horrível. Foi horrível. Mas foi o único problema um pouco mais sério. E está até hoje a bomba d'água funcionando dele. Não, e no final é muito mais difícil pela comunicação, não pelo problema em si, né? Hoje a gente tem a bomba d'água reserva, isso é uma coisa que a gente tem, a gente tem o alternador reserva, tem um monte de coisinhas pequenas, que não é tão caro, correios que a gente tem também. Ah, e aí depois disso, na Europa a gente não teve mais nenhuma manutenção, quando a gente chegou na Namíbia, como as estradas eram muito de... Tipo um hippie, de pedra, assim... Pedra, sim, terra. O carro estava quase desmontando. Só que na Namíbia tem muita gente viajando de carro. Então, assim, foi a cidade, a capital da Namíbia, Vinduk, foi o lugar que a gente mais viu loja. De 4x4. De 4x4. A gente chegou num mecânico de Land Rover, o cara falou que só podia atender a gente, tipo, um mês e meio dali pra frente. Lotado de carro, lotado. Todos os mecânicos que a gente ia. E a gente falou, como a gente vai ficar na África mais ainda 8 meses, a gente vai fazer tudo o que precisar de manutenção, vamos fazer aqui. Não, não, não. Deixou na mão, deixou algum lugar na África? Não, não, a gente só fez preventivo. Furou o pneu várias vezes, né? Não, mas a gente fez preventivo, trocou a correia dentada. Não, trocou um monte de coisa, mas assim, deixar na mão, que acho que é o tema da ideia, a gente furou o pneu várias vezes na África, furou o mesmo pneu várias vezes, a gente começou a ficar esperto de... Você tem uns macarrões, eles chamam de borracha, assim, que você coloca no ele e arruma o pneu. Caiu o estribo lateral do carro, caiu de tanto tremer. Tem umas partes da frente do carro também que estão caindo, assim, a gradinha do carro, né? A gradinha, que era uma proteção, eu tirei, porque tanto que pula, os parafusos vão soltando, aí um já quebrou o negócio, o outro não. Mas assim, até agora, acho que deixar na mão. Agora, quando a gente chegou na Índia, quando o carro chegou, na casa dos nossos amigos ali em Mumbai, eu fui ligar o carro, nem virou, não fez nada. Aí você deu uma luz vermelha, eu fui lá no manual, estava escrito carro, é, ignição bloqueada, que é alguma coisa a ver com alarme. E aí a gente teve que trocar, a gente nem sabia disso, porque a gente só estava abrindo no manual mesmo, né? Ah, e aí foi aquela história da gambiarra do cara lá do ladrão, lá do Peru, a gente encostou, o carro ligou. Funcionou. Eu falei, opa, o carro está ok. E aí desliguei, ele não ligava. E era alguma coisa do alarme. E como a gente só estava ligando, usando o manual, fechando na porta, a gente foi em uma lojinha, comprou a bateria, pôs, abriu, fechou no alarme, ele voltou ao normal. E até agora está... Firme e forte. Firme e forte. É, acho que de deixar na mão foram essas duas vezes. É, três vezes, né? E a alternadora e uma vez a bomba d'água. É, duas vezes a alternadora e uma vez a bomba d'água, né? Três vezes. Mas, se você considerar que são quase três anos, 110 mil quilômetros, a gente acha que está super ok. O carro, que a Raquel falou, está melhor do que a gente. A Raquel está mais bichada do que o carro. Mas é isso. Gostou do vídeo? Segue a gente.